Aos nossos amigos que acompanham o nosso trabalho através das mídias sociais, nós temos um trabalho em conjunto aqui, junto com diversos deputados. E o Rodrigo Stacho é um dos deputados que a gente tem em grande parceria, que tem municípios que nós trabalhamos juntos. E Roncador, Rodrigo, é um dos municípios que nós trabalhamos juntos. Roncador, ali, Iretama. Iretama, região, né? É. O pessoal tá reclamando muito a questão do asfalto lá de Iretama até Roncador. Exatamente. Nós cobramos, eu cobrei, você cobrou. Nós fomos cobrados na internet, pelo povo. Cobramos na internet e, consequentemente, cobramos dos secretários reparos imediatos na rodovia, revitalização da rodovia, da Iretama, Roncador, né? Isso. E estamos unindo forças aqui com o Douglas para que essa revitalização realmente aconteça, né, Douglas? E a notícia boa, sabe o que é? Que eles nos ouviram. O governador nos ouviu, o governador Ratinho Júnior, tá mandando agora as máquinas para fazer de vez aquele trecho lá, porque eu já furei pneu lá. Que notícia boa, né? Eu já furei pneu de carro lá, várias pessoas já se acidentaram. Eu passei lá outro dia também, realmente, estava muito feio a rodovia. É, então agora é nós só agradecer, né, até o governador e dizer que nós vamos continuar cobrando aqui para outras rodovias. Agradecer o governador, o secretário e falar também que entre nós aqui não existe rivalidade, sim uma amizade para trabalhar em conjunto, em parceria, em prol da população, né, Douglas? Exatamente, estamos trabalhando juntos, né? Até porque esse pessoal cobra a gente, né, esses dias atrás o Estacho apareceu cobrando aqui também, não foi? Não, e sabe, o Estacho, agora falando que nem o Estacho, né, dá vontade de chegar e ficar até a mão na orelha dos deputados de vez em quando, porque não faz as coisas pela gente. Mas a gente vem e cobra e vê que realmente faz, sabe? Que nem o Estacho faz, o Douglas fez pela rodovia lá. E daqui a uns dias já vai estar as máquinas fazendo, reformando tudo lá. Chega da maçaroda, de fute, essas coisas, né, Douglas? Ah, não tem fute que aguente, né? Não tem fute que aguente, né, gente? Então para a população ficar mais confortável aí de broncador, eretama e região, daqui a uns dias o que vai acontecer mesmo? Daqui a uns dias vai estar tudo arrumado lá as rodovias. Como diz o Estacho, pouco bom então, né? Pouco bom, né? Valeu, um abraço. Valeu, pessoal, um grande abraço e Deus nos abençoe. Tudo nós, como diz o Estacho. Tchau, tchau.